Oh, poderosíssima Santa Rita, chamada a Santa dos Impossíveis, advogada nos casos desesperados, auxiliar na hora extrema, refúgio na dor e salvação para os que se encontram nos abismos do pecado e do desespero. Com toda confiança no vosso celeste patrocínio, a vós recorro no difícil e imprevisto caso que dolorosamente me aflige o coração. Pelos sofrimentos atrozes que padecestes, pelas lágrimas amargosíssimas que santamente chorastes, vinde em meu auxílio. Orrugai e intercedei por mim junto ao Sagrado Coração de Jesus e fonte de toda a consolação. E obtende-me a graça, se for para maior honra e glória vossa e bem de nossas almas. Amém.